Proac, Governo do Estado de São Paulo e Geres Heimer orgulhosamente apresentam Música, Poesia e Amigos 2 de Cleia Regina Bellini Santos com direção geral de Wagner Santos Eu tenho uma receita que eu criei cozinhando Receita? Uma receitinha caipira E virou música? E virou música Vou ensinar uma receita caipira pra voz não se preparar Os ingredientes são muito semprinhos, capricho ao principal Morde reponho no ar e óleo, esse é o nome do prato Morde fazer, é bem facinho, basta saber dar um trato Tudo bem, né? É, tava bem, né? Você tomou remédio de porção hoje? Tomei Onde você esqueceu de tomar, você tava nervoso, hein? Ele chegou assim, nho, ó meu coração Falei, neto, não esquece do remédio de porção, rapaz Mas morre que fica ruim pra gente Falei pra minha mulher Falei pra minha mulher A maneira do cara no palco, né? Mas a necessidade nos joga pro outro lado Então pra trabalhar musicalmente Eu preferia música regional Vagueia pensamento voa Este momento é de suor Inspira todo este povo Que caminha sem parar Aldeia verde e amarela Meu grito forte, meu grito forte, vai ecoar Suspende a pátria amada, independência pra comandar Porque nós dois somos feitos da mesma semente Contemplar teu sorriso Me deixa contente Sentimento tão lindo Não sei descrever Me mate de amor Passe essas unhas longas no meu peito Me deixe curtir o que é de direito Deus foi te fazer pra me fazer feliz Me mate, me mate, me mate de amor Pois sem teu carinho já não sei viver Me deixe maluco de amor por você Pois é desse jeito que eu gosto de amar Depois dessas horas infindas que tenho ao teu lado Não quero saber como foi teu passado Nosso amor é tão lindo e não pode morrer